Eu começaria, talvez, com um livro do Rommel, de Carvajal, um livro que ele prefaciou, a Física dia a dia, está nas livrinhas agora, com edição nova e com capta nova, renta à comissão humilde da partilha de saber, à altura da nossa ignorância e vontade de aprender. Eu já li esta frase, muitas vezes, mas é uma frase que eu não penso repetir. E o autor desta frase, que temos aqui connosco, escreveu também neste livro, que este é dele, por exemplo, homens e ofícios, está aqui nesta biblioteca também, mas no fim ele vai assim. O coração da cultura bate ao ritmo da prática humilde das bibliotecas de Bairro. Rommel, como patrono da cultura científica, poderia ter sido outra pessoa para patrono da cultura científica, eu tinha mesmo de ser ele. daquilo que eu leio, contrastando este livro com este, eu acho que é indescapável, e mesmo de ser ele. Obrigado, Carlos, e boa tarde a todos. Obrigado por terem convidado para vir aqui, para estar convosco, num ambiente tão envolgado, porque é envolgar poucas pessoas, juntarem-se num sítio bonito, ao fim da tarde, para conversar. As minhas noções de trabalho começam, quando eu era estudante do Liceu, eu fiz o Liceu de Lisboa, no Liceu Camões, havia Liceus que eram grandes academias. O que conheci foi a poesia da Pérez de Tião. E foi, encontrei os livros de deslocação mais tarde, e encontrei a Física para o Povo. A Física para o Povo é o nome desse livro, na sua primeira edição. Eu conheci a Rommel de Carvalho e a Natália Nunes, a mulher dele. O Rommel ia fazer 90 anos. E eu fui à casa dele, e fiz um pedido, disse-lhe, é que aceite ser homenageado. Porque isso era muito importante para o desenvolvimento da ciência em Portugal. Não sei como, não sei como. Passava a haver um dia nacional da cultura científica, que era o dia dele, que era o dia de nós. A primeira exposição era uma exposição exatamente no tom do livro, completamente intimista. Ou seja, eles recriavam-se ambientes de casa, salas de estar, cozinhas, etc. Com os objetos frágeis, que são alivindicados. O que significa que para fazer funcionar uma exposição daquelas, era preciso um batalhão de monitores. Entram como no teatro modelo. E a partir daí, a escrita torna-se uma escrita moderníssima. Porque é uma escrita de teatro. Aliás, eu acho que este livro é um livro de teatro científico. Os homens de ofício, já agora posso-vos contar esta história também, dos homens de ofícios, em 75, 76. E nas carros da cidade universitária, eu nunca vivi na cidade universitária de Paris, mas consegui que me cedessem a carro da Casa de Portugal. Quando chegava à noite, um bando de operários de construção civil, taxistas, mulheres de limpeza, etc. Entravam pela cidade universitária dentro, para tê-las. Havia um homem, um rapaz, que na altura, vinha ali na zona de parcelas, em sítio carpinteiro, e depois tinha migrado com o pai, muito novo, e depois tinha-se transformado em mercenário de arte. Ganhava a sua vida, sobretudo nas missões que fazia, nos sultanatos, etc., era lá que era perfeito, e eu conheci as pessoas, conheciam-se, pronto, e pronto, e se conheci, pronto, ao menos a Zará. Era, era um homem de Zará. E depois disso, vinha a Lisboa, depois que eles mandassem uma equipe fazer os exames. Esse correio tinha sido autorizado, e, portanto, eu tinha nessa altura começado a fazer fichas. Eram fichas. As fichas não estavam assim, havia uma em folhas A4, ou tectografadas, etc., ou de negros. E foi a Unesco que me disse, olha que é mais antiga, provavelmente a única presidência da Universidade Operária, no século XIX, na Europa é a Universidade Operária de Genebra, porque pertence a membros sindicatos, no século XIX, e faz formação sindical, mas desde há algum tempo eles têm, sobretudo para a integração dos imigrantes italianos, trabalhos e as fotografias de conhecer. O que é que foi ter com eles? E introduziu esse livro, que foi apoiado por Unesco, para eles que pagaram a impressão deste livro. O Freeman Dyson tem uma intervenção cívica, como intelectual, da ciência muito importante, ao longo dos anos, e muito rara, dizemos talvez mais nas áreas biológicas do que na física, pessoas assim, mas são muito raras essas pessoas. As pessoas que pensam pela sua cabeça, e que sabem o suficiente ciência, para colocar questões difíceis, e não ter medo de colocar questões difíceis, incluem. Escreveu no New York Books um artigo, que é talvez um dos artigos mais fundamentais de cultura científica escritos no mundo nos últimos 30 anos, chamado, em homenagem aos amadores, O pretexto é a recensão crítica de dois livros sobre a história dos astrónomos amadores. A análise é a seguinte, é mostrar como a natureza das relações, no caso da astronomia, das relações modernas, entre os amadores e os profissionais, está a mudar com o desenvolvimento da ciência. Mostrar que, em sociedades ricas, mais cultas, em que há tempo livre, e pessoas educadas, a natureza da relação entre os sintetores e os amadores muda. Os astrónomos amadores, mostrando os telescópios, e da sua articulação, e da sua ligação, e das suas interfaces nos computadores, que tornaram os astrónomos amadores elementos válidos, digamos assim, para pesquisas. astronómicas que não podem ser feitas, porque não podem ocupar o tempo e a agenda de grandes observatórios especializados. Mas podem ocupar o tempo numa rede formada por esses observatórios e por essas equipes de astrónomos, se elas forem suficientemente solidas do ponto de vista científico, profissional. é provável que o mesmo se vai passar no campo da biologia com a sequenciação. É a única maneira, a única maneira, de fazer a sequenciação da totalidade das formas de vida sobre a Terra. E com o amadores. Ora, nós um dia devemos de querer estudar em detalhe e exaustivamente a minha universidade. E isso há de ter um valor científico. Logo, isso tem de ser organizado. que eu disse isto há 20 anos. Hoje, faz parte da folha de cálculo de qualquer dessas grandes empresas a compreensão de que centenas de milhares, estamos a falar de centenas de milhares, foi o início uma delas, centenas de milhares de horas, não pagas, de investigação, são produzidas e oferecidas a essas empresas por utilizadores pedacitos. Ora, isso obriga a ter investigação e a investigação é fazer de elas se organizar de outra forma. Para poder estar à escuta, para poder dialogar, para poder não ser simplesmente uma caixa de correio. E o terceiro exemplo é do campo da medicina. Eu comecei no campo e ao médico pelo cálculo, porque é uma das áreas mais bem organizadas do ponto de vista da organização científica e de política científica no meio de termos. O que é menos conhecido é o facto de hoje termos associações de doentes que organizam equipes de investigação porque essas equipes de investigação formadas por doentes ou por famílias podem fazer o que mais ninguém faz. Quando é preciso do ponto de vista da investigação? Que é uma observação de proximidade. Quando é preciso uma observação de proximidade. E quando as pessoas que podem fazer essa observação de proximidade estão treinadas para fazer sabem fazer registros sabem distinguir sintomas sabem fazer aquilo que mais ninguém sabe fazer e que nenhuma máquina podia fazer naquele momento então eles passam a ser parte de um equipe experimental. Isto foi o que o artigo inicial de frecundagem me suscitou. Os anglo-americanos chamam data intensive science portanto a ciência intensiva em dados o que verdadeiramente vale é quem é capaz de fazer os detectores e de perceber o que é que o detector realmente está a medir. Aquele que lá no fim da linha recebe uma montanha de dados sem saber isto não sabe fazer nada de muito interessante com esses dados. A indústria sabe que sendo lhe pedido por exemplo no caso da indústria farmacêutica sempre lhe pedido constantemente novas drogas é um caminho sem sucesso porque sabe-se mais sobre as drogas antigas do sobre as novas. Mas quem é que vai dizer isso? A quem está muito aflito? Só os cientistas. Começa a haver de facto uma rede de cientistas que têm os tais amadores que têm um papel ativo também numa certa condução até do pensamento que nós não é contabilizado. Nós percebemos que isso acontece não é? Portanto isso é muito importante mas também desacredita. Há aqui uma digamos uma dualidade não é? Mas a verdade é que isto pode ter um impacto tremendo. Quer dizer eu tenho uma pessoa que fala bom mas eu fico em casa e em seis meses eu tenho uma licenciatura em biologia do MIT será que isto isto poderá realmente acontecer num horizonte próximo? A relação era desígua e aquilo que tu disseste foi que passou a haver uma sociedade de agentes iguais ou quase iguais então não percebi então vamos pegar aqui nesta começar já por esta talvez. Eu se calhar acho um bocadinho mal quer dizer a questão é que durante muito tempo pensou-se e com razão que em muitas áreas sofisticadas da ciência os amadores ou os utilizadores ou os doentes eu dei três exemplos que ia dar mais em princípio não tinham muito para contribuir para o avanço do conhecimento científico. Ora isto foi verdade durante muito tempo quando os níveis de educação da generalidade da produção eram muito baixos e deixou de ser verdade quando começamos a ter corpos designadamente corpos profissionais baseados na ciência mas que não têm por missão a produção científica. A enfermagem hoje é capaz de produzir conhecimento novo revistas científicas em conhecimento novo distinto do conhecimento produzido nas faculdades de medicina e distinto do conhecimento produzido nas instituições de investigação biométricas. Isto acontece porque temos grupos profissionais que foram formados cientificamente e que se atualizam em sociedades modernas avançadas e com níveis de cultura elevados todos pertenham em princípio uma cultura científica de base suficiente. que as controvérsias científicas com impacto social são o grande motor da aprendizagem. As pessoas aprendem quando precisam absolutamente. Se as pessoas estiverem assustadas saber se aquela coisa deve ser instalada ao lado do seu caso ou não se o seu filho deve ser operado daquela maneira ou não com certeza que as pessoas se puderem se tiverem os instrumentos intelectuais humanos a rede social que lhes permita interagir aprendem em dias em semanas aquilo que tradicionalmente demorariam um ou dois anos a aprender num curso. Aqueles os chineses são assim os indianos são assim os coreanos são assim etc. É o princípio de tratar os outros como inimigos. Mas o que é que nós estamos a fazer nós que somos uns autênticos privilegiados da cultura na escala internacional porque temos a possibilidade de nos relacionar do ponto de vista de confiança com colegas no mundo inteiro de alugar com gente que está na política científica no mundo inteiro. E eu sei que é uma providagem que vocês me vão me dar pelo facto de eu ter estado tantos anos num governo que me tornei o mais velho dos ministros do mundo praticamente. Provavelmente por causa do impacto enorme nas consciências científicas que teve a bomba atómica e que teve o período do margatismo a seguir isto deixou uma marca tão profunda na comunidade científica americana que nós encontramos quer dizer que não é possível nenhum investigador sénior de nenhuma área não se sentir completamente à vontade em atividades que nós aqui na Europa chamamos de política científica. Ser capaz de ir ao congresso ser capaz de escrever um artigo ser capaz de fazer uma conferência ser capaz de debater ser capaz de perceber as coisas que vão ver do gastamento à regulamentação às discussões organizacionais. Isto faz parte da profissão de qualquer cientista minimamente sénior. Esta participação cívica do cientista na política científica e na política em geral é mais terno na Europa. Eu disse que é um homem de uma coerência extraordinária e eu devo dizer que entre estes dois livros este de 78 e este de 92 este manifesto para a ciência em Portugal de 1990 que já era um programa de governo que eu percebia-se que é que entrava ao governo. Se construiu participar nas escolhas de sociedade seja nos modos de vida de trabalho e de educação seja na relação com as técnicas dos mercados na relação do ciado do Estado com a distração para o social da vida da morte ou da doença Passados 23 anos é isto mesmo que eles vêm dizer é isto mesmo em que nós ficamos a pensar muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.